E o CM foi surpreendido ali e morreu E morramos os jogadores... Se o CM foi surpreendido tu não podes ser surpreendido Claro, eu estava ao pé dele No meio, cala-te caralho Foda-se O Miguel já está, não sei Foda-se 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 Aí o Aziz, ou não? Taa Tá A procurada de jogo Foda-se Porquê que me estás chegando ai? Porquê que tehas chegando ai? Foda-se Estão em main Está em main Eu quero Estar uma boca Estou a soro Estou a dará Ai que droga Estou a dará Não é para esta merda Já estou no site Está um forklift 2 forklift Ostia Chega-se a puta Ostia ou prosa Estou a deixar o difícil Ostia Foda-se malaco Não há osis Foda-se não foda-se os jogos Olha se não fosse o homem Estavam bem fodidos Os homens de lá estavam a dormir Quem é o amarelo? Ninguém Foda-se É um mito Estão 3 Estão 3 Carreguei mano Estava com mais de 2 ou 3 kg que nós Estou a desistir Este cara tinha 3 kg a mais que nós Oh caralho Estou-se agora Estou a desistir Estou a desistir Estou a desistir Estou a desistir Eu estou no mid, Miguel, rodar! Está a soro. Está a soro de novo, hein? Pois é, é um menino, um menino, um menino! Ai, meu coração! Foi o gajo que partiu aquela merda, olha cá, parece que merece-lhe para louvers. Ah, Ziz, o que é que acontece? Hã? O que é que acontece a vida? Eu já mostrei o GP, já tenho o meu IP, já tenho o teu... Não! Fiz, Miguel, está no caso. Olha só que está... Estão... Estão... Estão, pô, ó. Não, fomos ao contrário de f***s. O Miguel, que spray é isso? Está próximo, está aí... Ah... Que te chamo, hein? Aí sai. Vai. Fui, salto. Se o Miguel derá a capa, está tudo perdido. É... Eu quero ver, olha. Doei, Sam. Alguém gravou essa merda? O Pupu nem fala, meu caralho. Daqui a nada... Tu queres que eles... Tu queres que eles deram em verde, é? Tem que ver. Olha, ele vai para já no meio, f***-se. O Sam está-me a dar boost. Eu não sou tipo artesini e gordo a jogar em B. Ainda dá um boost. Aziz. E a que já é que estás a jogar? Ateia p***. Levei a balazia, mano. Tu não estás a olhar para aí? Tem tu. Por que é que tu não olhas? A tua tinha preferido jogar atrás da caixa, diz-me lá. A tua é preferível jogar atrás da caixa. A tua tinha tu disseste, não piques. Não piques o boost. Ei, c***. Ai, c***! Era bem. Comprar uma azonça. Tá a drop aqui ó Aziz. Ele dá-me flame e eu dou-lhe o drop. Tá a pisa, pô. Eu vou-te escalar tudo, tipo, pra te dar o M4. Ó Aziz, foda-se. Paz este. Sabes quem é que eu sou? Não smoke, Shem. Hã? Pô, sou esse? Ah, tô ganhando-se. Tô, te mata. Foda-te o caralho. Eu não colo-te a bussa, não? Calma aí, eu... Estão puxando-me aí, p***. Foda-se! Meio, meio. Tá a jogada, p***. Tá a jogada, p***. Tá a jogada, p***. Tá a jogada, p***. Eu fui scout, s***. Por causa desse guys pra dar o M4. Tá no mid, Aziz. Fica mid, caralho. Tá bem. Laying down smoke. Coi. Fala-me essa merda. Fala lá, p***. E Z, E, F. Tá a jogada, Aziz. Tá a jogada. Ah, tá bom ter tanto nojo. O que é? Caralho, estás a jogar uma merda? Eu? Olha. Foda-te. Foda-se. 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 Como aconteceu outra vez comigo, ó. Hayal, Blind me, miguel Caio Outra coisa Eu tento jogar com um Outro mid, caralho Eu tento jogar mid só assim, caralho Está em baixo Está em baixo Foda-se, Aziz, o que estás fazendo aqui, caralho Estava com salvo, mano Puxa Um kick! Um kick todos Oh Oh putona ai, p'stuleiros Véi para este gajo Passe-se Estes aqui Estas a eu avisa Um Um e todos, Aziz Vou te afisa Deixa-te ir E aqui outro O gano está de meia 70 É o tio eu que apostava Ai, ai Foda-se caralhos, foda-se este gajo Porquê que não tens à minha frente, pá? Está tão... tem que falar, pá Vou adivinhar, né? Pá, é na minha fila agora Foda-se a meia Para onde foi eu não as gostavas Até agora não tinha sido B Vem para aqui o Miguel, pronto Arranca Sam Puxa, puxa Eu pensava que Miguel era o... o Sam A ver se eu tenho comparação de merda Passo Amor de caralho, dois já andem lá Foda-se Oi, está no side Estão puxando Dois destruí, flashback Smokes meio Foda-se, flashback Estão lá três, mais dois, mais dois O Sam é fui surpreendido ali e morreu E morremos os Drogs estavam, oi, estás armado Se o Sam é surpreendido, tu não podes ser surpreendido, não é? Claro, eu estava ao pé dele Foda-se, estavas com a faca na mão No meio, cala-te caralho Foda-se Está no meio, está a 30 Faca na mão o quê? Eu não matei um gajo Deixas aí jogar Foda-se, estás armado agora Estás-te, pareces uma puta Ui, onde é que estás com merdas? Caralho, oi Parece que estava de faca na mão e caralho Oh Não estavas Pergunta ao Sam Foda-se Vou bem, vou bem Foda-se, não pode ser assim Aziz Não, agora fica Aziz Agora fica Ah já Está o outro Outro pá O que é que está comigo no meio? O que é que queres que eu te faço? Para onde é que o gajo estava? Vai chorar, menino, vai Olha Está bem Vai Mãe 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 Foda-se 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 Não percebo, Miguel, o que é que está fazendo? Foda-se 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 Está bem Foda-se 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 Olha, olha Estas dando uma cena então? Foda-se Foi com o mole, caralho Não interessa Eu dei-lhe desítes com o mole e ele não morria Ai Está bem Fale-lhe desítes com o mole Foda-se Consegues pegar na bomba Miguel? Não Consegue virar? Foda-se 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 é e aqui 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 assim rápido e frente à porta caralho virado pra ali rápido Ah puta, é frente, isso Vocês vão me puxar? Ah, eu morro não, mas é isso Isso, isso Foda-se, oh, WTF Viste o que é que aconteceu? Ah puta Tá no meio Tá no carro também Oh Carro Deixa eu lá, caralho, tá no meio, foda-se Já lhe vem hoje, é pá Foda-se Se até eu matei o gajo do meio, vocês tavam Ah, oh caralho Ah puta, a minha vida não é C Sei a minha é, caralho Ah, vocês, vocês, olha depois Águia, vem, vem, vem Carregado Eu matei o meio e vocês não Se vi que ia fazer acrobacias Eu vou dizer, matei o meio e vocês vão puxar A Ah, mas eu não sabe o caralho Puta, eu levei dois O que é que tu queres mais, foda-se O que é que se tem a ver, foda-se Fala pra que eu não levei o caralho, WTF Tá bem, é tão impedido de ter puxado no tempo certo Não puxaste Fala-se lá a brincar Tá lá a brincar o quê, caralho, era um gajo que estavam no site Tu és ciente ou o quê Eram quatro gajos Tá-se bem, tá bem Tá bem, tá bem Olha aqui o que é que eu tenho na mão Claro, por isso é que eu disse, baby Fala-se Ai, até não brinco Ai, é da puta, embalados Já sei Está morto, acho eu não está Está bem batido, está bem batido Está atacado Por quê? Caralho Está um no shaker Estou morto Me parece不好 Alguém Isso aí Alguém Estou morto E depois Ele Merda, não me parece ele caralho, vá lá, acordou? Puxa, puxa Aziz Foda-se, tu flushou A um A10 no B, o último está A10 Diga-ló puto que tristeza este jogo O que? Está da W caralho? Até o que é que eu disse? Ele está onde? Está onde caralho? Vamos ter A10 de vida, A10 não A8 Estou tirando a grenade! É um B, o B Pagou 91 em 10, close a range, como é que fica? Olha o jogo que temos Estão no meio, estão dois no meio E aí vamos E o pá aqui é o filha da puta Foda-se Foda-se Eu não fui plantar Um gajo de limpa de luz Veja esta mér O cara está ali à espera da Molly, foda-se, que abuso. O cara já está aqui mesmo. Perno, fizeste um carol, não é? Pois. Temos mais um a seguir. Um 7mdt. Ah, um 7mdt. Se não está a merda. Eu falaste da PIZZA. E um gajo estava ao meu lado. Ai que caralho. Estão dois mid. Estão na White Box e estão close. Está mesmo close. Estão à esquerda. Estão à esquerda. Estão à esquerda. Não, não é? O que é que está o Miguel? Eu estava no site, mas estávamos lá dentro pensando nela. Ai, eu estava a smookar. Eu estava a flashar e a smookar, mas eu estava a flashar, caralho. Mas eu estava a flashar, caralho. Foda-se. Agora a culpa foi minha, caralho. Tu é que entras aí no site a olhar para a PIZZA. Para puta de aborto. Entra a olhar para a onda. Para onde é que entraste a olhar? Não sei. Eu pensava que eu estava a olhar para lá, caralho. Estava a olhar para lá. Sim, olha lá. Não sei. Está uma White Box. Caralho, o que é que está aqui subindo a boca? Que bonito que foda essa merda. Tá mais um no mida, peraí deixa eu me flechar Força-se Bom 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 Estou blind O cara não estava blind? Não, eu acho que estou blind Um cheiro, um cheiro Um cheiro Dez baladas E aí, foda-se E aí, foda-se E eu a ver, opa Estou à flank no lado Vamos, é de shot, caralho É de shot, caralho GG Utilizar Jeste Filhar